Olá, pessoal! Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é corrigir um bug. Deixa eu dar play aqui. O que a gente vai estar fazendo hoje é uma transição entre runs. Então, a gente vai conseguir sair dessa run aqui, entrar nessa portinha e ir para outra run. Mas a primeira coisa que eu quero mostrar é um erro que me apontaram, que se eu segurar para a esquerda e para a direita, isso acontece. O que eu acho bem legal, mas não é o comportamento que a gente quer, né? Então, eu quero que ele só consiga ir para o outro estado se o VLH dele mudar de valor. Então, para fazer isso é bem simples. Eu vou abrir o objeto player, porque eu vi que o meu problema está quando eu estou indo do estado parado para o movendo. Volto aqui. E aqui, para ir para o caso movendo, eu coloquei right ou left. Eu vou mudar. Eu vou colocar se o VLH for diferente de 0. Quer dizer que eu estou me movendo. Então, me movi. Funciona a transição normalmente, mas se eu segurar os dois ele fica parado. Então, só isso. Ok? Então, arrumamos isso e a gente vai começar a fazer a transição. Para isso, a gente vai precisar de duas runs. Então, eu vou pegar a minha run 0, botando direito nela, eu vou duplicá-la, porque eu não quero criar uma run nova do começo, né? Vou colocar 1. Tanto faz. Prontinho. Aqui nela, ela não vai ter o player, porque o player já existe. Eu vou aproveitar e vou me livrar de todos os inimigos também. Sem inimigos. Tem esses colisores aqui que eu não preciso. Eu não vou modificar muita coisa na run, porque eu não quero perder tempo com isso. Ok? Então, deixa eu apagar algumas coisinhas aqui. Pegar a borracha. Aqui eu não preciso. Isso aqui eu vou deixar, por enquanto, né? E o fundo eu vou mudar um pouquinho. Prontinho, eu apaguei tudo. Pego para o normal, pego o tamanho 1, pegar meus brushes. Meus brushes. Meus brushes. Cadê aquele gárgula? Prontinho. Eu não sei como estava antes, mas modificamos um pouquinho. Deixa eu ver se tem espaço para esse daqui. Já que não tem lá, eu vou colocar aqui. Só pegar esse daqui. E as peças aqui também, né? E a... Prontinho. Acho que a escolha que eu fiz para colocar aqui não foi a melhor, né? Essa aqui eu acho que fica mais interessante. Depois eu tenho que mudar esse brush, mas não importa. Pronto. Temos a nossa segunda run. O que que vai acontecer? Deixa eu abrir a run 0. O player vai andar. Vai andar até aqui. Chegou aqui. Eu vou colocar para ele apertar espaço. Sei lá. E aí ele vai vir para cá. Só isso. Os dois fungos estão diferentes. Não estão muito diferentes, mas dá para quebrar um galho. Ok? E daqui ele vai ter também um objeto para poder fazer transição para o outro lado. Então eu vou criar uma camada nova. Que vai ser... Sensores. Vou colocar nas duas. Sensores. Prontinho. E aqui que eu vou criar os meus objetos que vão checar essas coisinhas. Então eu vou criar uma sprite nova. Botão direito. Create sprite. SPR. Underline. Sensor. Vou dar um edit. Eu gosto de colocar os meus sensores em uma cor bem... Forte. Quero saber o que é o que. Prontinho. Vou colocar a origem dela do mesmo jeito que o player. Vocês vão entender isso depois. Porque vai facilitar o trabalho de transição. Botão center. Prontinho. Criei ele. Eu vou criar o meu primeiro objeto. Aqui a gente vai ter dois objetos. Um que vai ser o sensor. Que vai checar se o player está... Nela. Nela, né? E outro vai ser a transição. Que é o objeto que de fato vai fazer a transição no jogo. Então botão direito. Create object. Obj underline. Sensor. Escolher o sprite dele. E eu já vou criar o objeto da transição. Create object. Obj underline. Transição. Não tem sprite. E ele vai ser persistente. Mas eu não vou marcar isso agora, não. Prontinho. Aí eu vou criar três variáveis nele. Que vai ser o destino. Eu estou criando variável por aqui porque fica mais fácil de editar. O tipo de dado dela vai ser asset. Clico aqui. E eu vou escolher que vai ser uma run. Prontinho. Então se a pessoa clicar aqui. Ele vai ter a opção de ver runs. E eu vou colocar... 9. Como valor padrão. Primeiro eu vou criar o segundo. Que vai ser... Destino x. Que vai ser o... Valor inteiro. Eu posso colocar real. Eu vou deixar real. Tanto faz. E finalmente eu vou colocar um destino y. Isso daqui é para onde o player vai ser mandado. Run que ele vai ser mandado. Valor x e valor y. Que ele vai ser enviado. Só isso. Posso fechar. Posso fechar. Ok. Vou adicionar um create. Eu acho que eu não preciso de um create não, né? Não. Eu vou adicionar então... Step. E eu acho que só isso. Prontinho. Eu vou maximizar aqui. E o que que no Step eu vou fazer? Eu vou primeiro... Checar... Se estou colidindo com o player. Então se o player está tocando em mim, quer dizer que ele pode fazer a transição. Que ele pode ir para outra rua, né? Então... If... Até vou melhorar. Eu vou clicar a variável. Esplá. Player é igual a... PlaceMeeting. O player está colidindo comigo. Código da transição. Transição. O problema aqui é que vai funcionar assim. Se o player está colidindo comigo, eu vou fazer a transição sozinho. E eu não quero. Eu quero fazer a transição se o player estiver colidindo e ele apertar espaço, por exemplo. Então... Então... Espaço. Então... Var... Spaco... Vai ser igual a... Keyboard. Keyboard. Underline. Check. Eu vou colocar Released. Porque se eu colocar outra opção, tem chance da pessoa... Tipo... Se eu colocar só o check. A pessoa apertou espaço para ir para uma room. Ele ainda está segurando e ele volta para outra. No Released é só quando ele soltar. Check. Underline. Space. Então... If. Player. E... Espaço. Prontinho. Aqui eu faço o código da transição. Que vai ser o quê? Eu vou instanciar o objeto de transição. Var... Tram. Vai ser igual a... Instance. Create. Layer. Aí vai ser no zero. No zero. Porque não importa onde ele é criado. Vai ser na minha layer. Vai ser o objeto underline... Hã? Eu esqueci de um R, né? Então vamos dar um mais... Transição. Transição. Então, como vai funcionar? Eu vou instanciar o objeto de transição. O que ele vai fazer? Ele vai começar a escurecer a tela. Tela ficou escura. Ele muda de room. Vai começar a clarear a tela. Ok? E onde que ele vai fazer a transição? Para os valores que o meu objeto sensor tem salvo nele. Então, eu vou colocar... Tram. Destino. É igual ao meu destino. Tram. Destino. X. É igual ao meu destino X. E tran. Destino. Destino. É igual ao meu destino Y. Aí você fala... Tá, mas eu não criei essas variáveis ainda. Por boa prática, é bom você criar elas todas no transição. Mas não é necessário aqui. Porque assim que ele for instanciado, a gente está criando essas variáveis por atribuir um valor. valor a elas. Então, se porventures aqui for instanciado quando não deve, ele vai dar erro. Que é o que a gente quer. Porque ele só pode ser instanciado quando ele deve ser instanciado. Fizemos isso. Só vou fazer um teste aqui. Show message. Foi. Então, vou abrir a minha ROM. E eu vou colocar ele. Os sensores eu vou mudar o grid dele. Vou colocar em 8. O Y eu acho que não precisa. Mas esse daqui eu acho que é útil. Então, vou pegar o meu objeto sensor. Eu acho que o Y também precisa. Vou colocar aqui em 8. Será que precisa? Deixa eu só. Ok, esse daqui é invisível. Vou pegar da distância. Esse daqui está certo. Então, aqui eu vou deixar esse em 32. Por que eu vou deixar em 32? Porque eu quero garantir que ele vai estar colocando ele no limite do player. Que é aqui. Esse daqui é o chão. Se eu tentar colocar o colisor. Consegue ver. Que é aqui, ó. Ele cria no chão. E isso é importante. Porque eu não quero correr o risco de criar o player dentro de alguma coisa, né? Então, o colisor sombra e volta. Então, aqui. Ops. Estranho. Resultar. O game maker está tendo alguns bugs doidos mesmo. Acabou criando dois. Então, vou deletar o outro. Vou arrastar. E está aqui o tamanho. Eu acho que está bom. Prontinho. Aí, o que esse daqui vai fazer? Ele vai me mandar para a ROM 1. Sensores. Vou colocar isso aqui em 8 de novo. E ele vai me mandar para a ROM 1 nessa portinha aqui. Muito estranho. Enfim. Prontinho. E esse daqui vai ter, então, variáveis. Só repetindo para vocês verem o que eu fiz. Voltei para a ROM 0. Dei dois cliques nele. Vim em variáveis. Aí, ele vai me pedir qual que é o destino dele. O destino dele é a ROM. Qual que é o destino X dele? O destino X dele vai ser esse daqui. Então, eu vou clicar nele e vou ver. 6, 7, 2. Aí, eu coloco aqui. 6, 7, 2. Por isso que a gente colocou a origem dele como a mesma do player. A gente garante que ele vai criar ele no mesmo local que o player deveria ser criado. E o Y é 3, 5, 2. Então, 3, 5, 2. Acabei. Talvez o Y a gente tenha que colocar um pouquinho em cima para, se porventura, o player entrar e travar, é porque ele foi criado dentro do chão. Então, eu coloco, tipo, menos 1, o valor do Y, porque ele está criado fora do chão. E agora, eu vou arrumar isso daqui. Variáveis. O destino vai ser o 1, 0. O X dele vai ser 6, 7, 2. É o mesmo valor, né? A gente não mudou ele. 6, 7, 2. 3, 5, 2. 3, 5, 2. Não esqueçam de clicar aqui, tá? Será? Prontinho. Fiz meus dois sensores. Eu vou dar o play aqui. E, por enquanto, a única coisa que deve acontecer é apertar 1. Aparecer 1. Foi. Cheguei. Não fez nada. Aperta espaço. Foi. Funcionou. Vou abrir o meu sensor. Eu vou tirar o visível. Porque ele é pra ser invisível. Aqui. Foi. Então, a gente consegue fazer isso. A gente tem que fazer agora o objeto transição. Então, eu vou abrir o objeto transição. Eu vou adicionar um create. Eu acho que eu não preciso, né? Um step. Eu vou adicionar um draw. Eu vou adicionar um draw só. Isso daqui depende. A sua transição vai escurecer a tela. Você quer que ele escureça coisas como, por exemplo, a vida do player. Informações que o usuário vai ver que não são do jogo. Se você quer isso, que é o que eu quero também. Então, eu vou mudar. Vou fazer um draw aqui. Vai escurecer a tela inteira. E eu vou colocar um other run start. Que é quando ele entrou numa run nova. Não vamos esquecer de deixar ele como persistente. Isso é muito importante. Se ele não for persistente, não funciona. E eu vou precisar, sim, de um create. Pronto. Então, temos um create, um step, um draw gui e um start. Aí, no meu create, o que eu preciso? Transparência, que vai ser alfa é igual a zero. E uma variável de controle. Se eu já mudei de run. Vou colocar aqui, mudei é igual a false. Uma transparência e saber se ele mudou de run. O que eu vou fazer? If, mudei, em outras palavras. Já mudei de run. Else. Ainda não mudei de run. O que vai acontecer, então? Se eu não mudei de run, quer dizer que eu estou na run original. Então, meu alfa, que está totalmente transparente aqui, tem que começar a aumentar. Porque eu vou escurecer a run. Então, alfa vai ser mais igual a 0.01. Só isso. Se eu mudei de run, está tudo escuro. Então, eu preciso começar a diminuir o alfa, para ele ficar transparente. Então, alfa vai ser menos igual a 0.01. Esses dois aqui são equivalentes, então eu não preciso do zero antes. Mas, por enquanto, não tem nada. Então, eu vou desenhar um retângulo na tela toda. Desenhando um retângulo na tela toda. Então, eu vou colocar aqui um drawRectangle. Ele vai me pedir o x1. Eu estou desenhando o drawGui, que é a tela do jogo. Então, o meu x1 eu vou colocar menos 1, que é a posição inicial. Não vai dar para dar para ele. Que é a posição inicial, menos 1. Eu tenho certeza que ele está maior. Y, que vai ser menos 1. A posição inicial é 0. Menos 1 é 1 a menos. E agora, eu vou fazer até o final. Então, vai ser view underline wPort, que é o tamanho da minha janela. Não janela do meu gui, né? Aí, eu vou colocar 0. Já que o outro estava no menos 1, aqui eu vou colocar mais 1. Só para ter certeza que ele passa, né? E aqui é a mesma coisa. View underline hPort. 0 mais 1. Só para ter certeza que ele é maior. Aqui eu coloco em falso. Por enquanto, a única coisa que ele vai fazer vai ser desenhar um quadrado. Branco. Que vai ser horrível para os nossos olhos. Foi. Então, a gente precisa desse quadrado sendo preto. Draw setColor. Se é underline black. E a gente precisa que ele seja transparente, né? Então, draw setAlpha. Alpha. E aí, sempre que a gente usa daqui, a gente precisa resetar eles. Então, color vai ser resetado com menos 1. E alpha vai ser resetado com 1. Não posso colocar menos 1 aqui, porque esse aqui é um número. Então, ele deve começar a fazer um quadrado preto escurecendo. Ok? Escureceu. Ótimo. Então, a gente conseguiu escurecer a ROM. O que eu preciso fazer agora é, quando a ROM ficar escura, mudo de ROM. Então, quando o alpha passar de 1, mudo de ROM. Então, if a alpha for maior do que ou igual a 1, ROM igual to. Aí, eu vou falar qual que é o meu destino, que é o destino. E agora, controlando a posição do player. só tem um problema aqui. O meu player não é persistente. Então, eu tenho que pegar meu player e falar, cara, você é persistente agora. Pronto. Quer dizer que ele vai continuar existindo entre uma ROM e outra. Isso é muito importante. Se o player não for persistente, não funciona, tá? Então, eu vou colocar aqui, objUnderlinePlayer.x vai ser igual a destino.x e objUnderlinePlayer.y vai ser igual a destino.y. Então, eu vou pegar o player e vou colocar ele na posição que eu quero. Mudei de ROM. O que que eu faço? Então, quando eu mudar de ROM, vou falar que o meu mudei é igual a true. Então, eu já mudei. Então, o meu alpha vai começar a diminuir. Vamos ver se funciona. Vamos lá. Foi. Eu tenho que tirar esse foi, né? Escureceu. Tá aí. Qual que é o problema que a gente tem aqui? O problema que a gente tem é que o player tá criando a câmera no create dele. A gente não tem uma câmera. Então, o que eu vou fazer é pegar esse código da câmera. Ctrl C. E eu vou colocar também no ROM Start dele. Então, quando começar uma ROM nova, deixa eu deixar claro o que eu fiz. No create do parent tem um código que a gente cria a câmera. Copiei esse código. Ctrl C. Vim no ROM Start e dei um Ctrl V. Talvez a gente tivesse criado um script pra isso, né? Mas já foi. Então, quando começar uma ROM nova, ele vai... Criar uma câmera nova. Foi. Eu tenho que tirar esse foi, né? Escureceu. Prontinho. Mas, não consigo me mover. Provavelmente, eu tô dentro do chão. Então, a gente vai arrumar isso. Aqui é a vez. Aqui eu vou colocar em... 50. Por isso que eu prefiro ter colocado o int. Porque aí ele não ia ter número quebrado. Vou abrir a 1 e eu vou colocar aqui também o 50. Porque é melhor o player ser criado caindo um pixel, até colocar 51. Do que ter esse problema que a gente teve agora. Vamos ver agora. Pode, acho que tem que tirar esse foi. Pronto. Funcionou. Vou clicar aqui. Agora sim. Vou tirar o foi agora. Que eu não sei onde tá o foi. Tá no sensor, né? Tudo ótimo. Eu só tenho que destruir meu objeto de transição. Então, eu vou colocar... Quando eu destruo? Quando ele tá totalmente transparente e ele mudou de ROM. Então, me destruindo depois de estar transparente e ter mudado de ROM. Então, if mudei, quer dizer que eu já mudei de ROM. E a alfa for menor do que ou igual a zero. Instância, underline, destroy. Prontinho. Dou um F5. Aliás, faltam mais umas coisinhas, eu acho, né? Tenho que ocultar os colisores. Prontinho. Dou um F5. E aí? Aperto espaço. Foi, eu acho que a transição tá muito lenta, não tá? Então, objeto sensor, objeto sensor, objeto transição. Então, em vez de 01, eu vou colocar 02. Agora a transição deve estar mais rápida. Prontinho. E aí tem um porém. Quando eu tiver fazendo a transição, eu consigo me mover, ó. E eu não quero isso. Eu quero que enquanto estiver tendo a transição, eu não possa me mover, eu fique parado. Ok? Então, o que que a gente vai fazer? É simples. No player, vou vir aqui no player, no step dele. E eu vou fazer que se, por ventura, eu tiver fazendo a transição, ele não executa nenhum desses códigos. Então, checando se o objeto transição existe. If instance exists obj underline transição. Então, se ele existe, eu dou um existe. O que que o existe faz? Ele sai do evento. Então, ele não executa nada disso. Ok? Então, eu vou dar um play e vamos ver. Dá espaço e eu não consigo me mover mais. Só consigo me mover quando acabou. Ok? Então, tá funcionando. Fizemos tudo certo. Só vou alterar um dos sensores na nossa ROM. Que é o que tá indo pro zero. Então, ele vai pro 351. E acabamos. Ok? Então, a gente já conseguiu fazer a transição entre ROM. Temos duas ROMs agora. Talvez a gente faça mais. Mas é isso. Arrumamos aquele bug. Qualquer dúvida é só falar. No próximo vídeo a gente vai fazer alguma coisa que eu ainda não sei o que que é. Mas tá aí. E é isso aí. Até mais, pessoal. Tchau.